Guerreiros em Debate Muito orgulho de torcer para o time que eu torço E eu acompanho a história do Cruzeiro Eu tento buscar Entender o meu Cruzeiro E o meu Cruzeiro bicampeão Do Brasil, do Campeonato Brasileiro Era um Cruzeiro que fazia Cinco e tomava três Era um Cruzeiro que liberava os laterais Vai, 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 vai Mike, Egito, vai embora Deixa o Newton segurando aqui De primeiro volante e o Lucas Silva joga solto Como um camisa oito É Vietor Ribeiro Caindo pelo lado direito o tempo todo Ricardo Goulart pisando na área Então assim, era um time totalmente diferente Era um time agressivo Esse time do Mano Não é um time agressivo, é um time que entra e vai falar Ó, sua meta é fazer um gol em mim Você não vai conseguir, seu trouxa Você não vai conseguir fazer gol em mim Então às vezes o jogo fica chato Porque dependendo, um outro time Não tem qualidade E o Cruzeiro deixa a bola com o time e fala Vai, se complica aí que eu vou te matar Em uma das oportunidades que eu tiver Eu te mato E esse é o nosso Cruzeiro bicampeão Da Copa do Brasil Ou seja, a soma é simples, sabe Põe os corridos aqui, mata-mata ali Então eu acho que o importante é o Cruzeiro Encontrar esse equilíbrio É o Cruzeiro às vezes entrar num jogo de campeonato brasileiro Pra falar, pô Deixa eu abrir um pouquinho mais minha defesa Vai valer a pena Às vezes vale bem mais a pena no Brasileirão Entrar pra sair com três pontos Do que entrar pra sair com um E dependendo, vamos ver o que que pega, né Não sei o que vocês pensam disso Tem um detalhe importante Que é bom a gente frisar Que encaixa perfeitamente nesse seu raciocínio Viu, Paulo? É o seguinte Ano passado o Cruzeiro não conseguiu encontrar esse equilíbrio Porque ele não tinha um elenco De tanta qualidade Pra usar em mais de uma competição Por isso que ele precisou priorizar a Copa Libertadores Ele usava os titulares dos Libertadores Em alguns jogos do Campeonato Brasileiro Ele colocava os reservas pra jogar Só que o time reserva, a gente sabe Ou precisava improvisar Ou não tinha uma qualidade necessária Pra buscar o campeonato na ponta da tabela O Palmeiras, mesmo não tendo um elenco excepcional Conseguiu fazer isso Porque também mudou o seu estilo de jogo Mudou o treinador O treinador entendeu Que poderia também mesclar o time Mas usar os titulares Mais vezes no brasileiro Então assim Agora o Cruzeiro tem um elenco mais de qualidade Tem opção na lateral esquerda Tem opção na lateral direita Tem mais opção no meio campo Tem opção no ataque Porque tem o Fred, tem o Aniel Tem o Sassá A gente ainda esqueceu do Sassá Pra falar ainda daquela história do Popó Pra dar a oportunidade pro Popó Ainda tinha esquecido do Sassá E lembrei dele agora Lembrei dele agora Então assim O Cruzeiro agora pode Buscar algo a mais No Campeonato Brasileiro também Não deixando de lado As competições de mata-mata Copa do Brasil e Libertadores Porque tem um elenco de maior qualidade Tudo que você precisa Para ficar bem informado sobre o Cruzeiro Os melhores momentos As contratações Os gols As últimas notícias Tudo aqui Segunda-feira 19h Ao vivo No Guerreiros em Debate Bom dia Vocês acham muito Bem Música Legenda Adriana Zanotto